MÚSICA Chapéus Eldorado Company Grife, os vaqueiros É a chancela e o carimbo da marca PE E o Dono Difícil E o Panatinha sabia da máquina que tinha É a disputa final É a vigésima sétima fecha do peão 1.6, venceu o ansioso Parabéns da companhia Paulo Emílio Drogaria, Bom Jesus Ouro Oeste, São Paulo Rodrigo Bogas E o Santos Ouro Gui Galonésio Vai ultimizar É o meu bicho valendo Nisso Na final Porque eu não lembro No time de iniciar É o bicho A boiada campeã No ano passado aqui É a boiada campeã No ano passado Eu venho brincando Pela fiveira de novo E olha Onde subiu O tal do time de iniciar É o banho que leva o nome Para os companheiros O doutor Daniel Mas olha O primeiro pulo Ele cresceu Aí mostrou Porque é A melhor boiada Do noite do Brasil É o plantel Del bicho Tem chancela Curral de elite Sem nota Boiadeiro Nisting Country Cowboy Strong Rafael Lucas Vem aqui o Bonifácio Ele vai do chão Da loira Retornou do Marcelo Castra Viu a porteira Rua Vai com a história Restou 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 Da loira Do Marcelo Castro Rapaz A galera do 100% Do rodeio Arrepiou Agora por grava Um pulo E dois no lombo Vai deixar o apoio de melo Literalmente Falando sozinho O cowboy Que vem batalhando O cowboy Que vem no primeiro rodeio Do grande do Brasil E ele consegue Entrar na final Com mais nove Dos melhores cowboys Do Brasil Infelizmente Ele é mais variado Citropar Citros do Pará Júnior Zanperline Expansão Comunicação Visual O pessoal Sai do barco Dois no lombo Sai do barco Dois no lombo Sai do barco Dois no lombo Impossível Que eu não tô pra mão Ele que tá seando Ele que tá seando Ele que tá no alto Esticou no cu Impossível Olha o bicho Olha o método O nome que estudo Literalmente Impossível Prefeito Dois no lombo Olha a saúde Dos animais Um dos melhores Estouros Do Sérgio Contraturo E essa moeda Veita mostrando O papel dela Trazendo um excelente Estouro Parabéns O plantel Dael Bicho 6.1 Não tem nota Botas Mr. West Boat O Rao de Elite A Leonardo Cabalinho Do Monteiro Os três grandes Juízes do Brasil Na portinha Aqui de salsicha Autoriza o Lombo Tia do Vitor O morfim Dentro da Toma É Thiago Pega de novo O morfim Acertando no voz Vem para O da grande Aí O pão Dois no chão Acorda Por lá Aí Thiago Vitor É o nome deles Ritimorais De Cleiton Moreira Eu creio que eu sou fã Do Thiago Vitor No ano de 2013 Ele foi o segundo colocado Já foi vice-campeão Lênis Arena Agora Ele passa Toda a responsabilidade Para os salmões Que estão na frente Por não Você mutou demais O boiadeiro Aguardando Bons Champions M2W Art O tricampeão brasileiro Agora Luciano Henrique Castro É muito interessante Título Ramonhoz Abre uma porteira Luciano de Castro É troca Pouco no decote É jantem Bonsões Pouco na grande Pouco na Bahia Luciano Castro E dançou Cleiton Moreira E final é Henrique Moraes É o verde Ele caiu primeiro Pouco em 100% Independente do que acontecer Ele não caiu de nada A semana inteira O ano passado Foi vice-campeão Com essa montaria Ele vai assumir a luta Pelo automóvel Como eu falo desde quinta-feira A batalha para montar no palio Zero quilômetro Aguardando Selaria Campolina BNK Honda E é o Injetópolis O que vamos estar Nas duas últimas semanas De maio E vai no suspeito Do Espinosa Só que não pode Elas roubaram o leite No suspeito Rebobro o bem Acupou Embaixado nele Tô no suspeito Do nosso Espinosa Rapaz A lousa mostrou Infelizmente Humberto A lousa do nosso Juiz de brete Mostrou 7.7 Lembra da regra É 8 segundos que vale Olha o tanto que ele vai Luzando no joelho E brecando Pulo atrás de pulo A mão direita Acompanha na cabeça do touro E esse que vai aparecer Pro Kleber Pro Maico O Barzé O Exo O Ala Todo o pessoal Da tarde de hoje Que esteve com a gente 7.7 Chapéus Eldorado Company Grife Os Barqueiros Eu não imagino Como seja o mundo Se você puder Eu não posso seguir Autonismo De modo Vivera no tatuado Tatuado E também E também O meu grande amigo Delém Mostra a capacidade Dentro da arena De monções Um dos toros mais difíceis De todo o nosso Brasil De 10 São Boas Que nele montam 9 Vai ao solo E o Barro Era o nosso vice-líder Tinha chances reais De sagrar-se campeão Agora complicou 1.9 Não é avaliado Drogaria Bom Jesus Ouro Oeste São Paulo Rodrigo Bogas E o Santos Vai e pensa A edição de Oliveira É todo o festival Na 2D A edição de Oliveira É hora de vencer É o festival Na contra Vem Tô nessa final Emulsões E lançou Na 2D A coroa Olha Todos os calvões Que foram na arena E todo mundo Com o chapéu Foi até O meu autorado 20x Mas é porque É um cara do bem É um cara de Deus E todo mundo Gosta desse boiadeiro Ele só é batando Pra viver No campeonato Essa semana Chegou a viver Na semana passada E agora Ele faz uma Supermaltarinha De contramão Pode aplaudir Aguardando notas A É despedida É É